Está estudando raciocínio lógico para o TJ Santa Catarina e está sofrendo com ele? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te mostrar os segredos para você arrebentar na prova da FCC. Isso mesmo, você vai detonar se seguir o que eu vou te ensinar aqui. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai vir assistir vídeos como esse. Eu também tenho um convite para vocês. Nós estamos na quarentena MPP. O que é quarentena MPP? Todo dia nós teremos aula aqui no nosso canal. Hoje nós tivemos ainda agora uma aula ao vivo para o TJ Santa Catarina. Então, perdão, para o TJ São Paulo. Assista, não é a FCC a banca, mas vai te ajudar. Amanhã uma das aulas da quarentena vai ser às 19h15 ao vivo de razão e proporção. Eu sei que não cai no TJ Santa Catarina, não está lá escrito, mas é algo que a FCC gosta e, de repente, eles podem até colocar, porque tem raciocínio matemático. Então, te aguardo amanhã também e amanhã nós vamos liberar a programação da quarentena MPP. Amanhã pela manhã a gente está botando. Acompanhe nas nossas redes sociais e aqui também na comunidade. E agora vamos lá. Você que está estudando raciocínio lógico já deve estar ligado nisso daqui, nesse conectivo, que é o sentão. Ah, Renato, eu estou ligado e, por sinal, eu tenho sofrido com ele. Então, vamos acabar com isso. Gente, sempre que você for fazer uma questão de raciocínio lógico, você deve sublinhar o que é importante. Nesse caso, se João saiu muito cedo de casa, então ele conseguiu chegar primeiro ao banco. Uma negação lógica dessa afirmação é, ele quer uma negação. E você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Galera, se liga, toda vez que o problema falar negação, está pedindo negação. E, nesse caso, é a negação do sentão. O que eu acabei de te ensinar agora é algo muito poderoso que nossos alunos utilizam, que nós chamamos de método dos 50. Mas, Renato, que diacho é esse de método dos 50? Gente, o método dos 50 consiste em sublinhar para interpretar. Por quê? Uma vez que você interpreta, identifica o que o problema quer, você já resolve 50% dele. Concorda comigo? E, nesse caso, nós já fizemos. Então, vamos lá. Eu tenho que negar o sentão. Para negar o sentão, qual é o macete? Olha para cá. No método MPP, como é que nós fazemos com a negação do sentão? Se liga. Como nós fazemos com a negação do sentão no método MPP? Se liga. A gente usa o que nós chamamos de mané. Imaginado, que negócio é esse de mané? Você mantém a da frente, coloca o E e nega de trás. Tudo bem? É isso. Mané mantém e nega. Tudo bem? Vou dar um exemplo aqui. Vou até sair da tela para não cortar. Vou dar um exemplo aqui. Se liga. Se você tem essa frase. Se chove, então bebo. Como é que você faz para negar essa frase? Primeira coisa. Você deve lembrar que o sentão, ele sai da jogada. Isso mesmo. Ele sai da jogada e vira o E. Uma vez que você fez essa troca, você bota o mané aqui. E acerta. O que é mané? Mantém e nega. Na frente, você mantém o que está escrito. Chove. Vai ficar chove. E atrás, você nega. Bebo vai ficar não bebo. Então, como é que fica a negação? Fica chove e não bebo. Beleza? É assim que você nega qualquer frase que tenha o sentão. Frase ou proposição, como queira. Logo, nessa questão aqui que nós vamos resolver, você, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o sentão e colocar o E. Depois disso, você bota o mané em ação. O que é o mané? Mantém. Nega. João saiu muito cedo. Mantém. Vai ficar João saiu muito cedo de casa. Tá legal? E nega. Ele conseguiu chegar primeiro ao banco. Vai ficar ele não conseguiu chegar primeiro ao banco. Primeiro ao banco. Vou abreviar. Tudo bem? Então, eu tenho que ver qual das opções tem isso. Vamos lá? Letra A. João não saiu muito cedo de casa. Não. Tá errado. Tem que ser João saiu muito cedo. Tá errado. Vou botar aqui de vermelho para a gente riscar. Tá bom? Tá errado. B. Ou o João saiu muito cedo. Tem nada disso. João saiu muito cedo de casa. E ele não conseguiu chegar primeiro ao banco. Puxou de bola. Qual é o meu gabarito? É a letra C. Marca o V da vitória. E bora aprender. Bora para a próxima. Show? Maravilha, né? Zero trauma nessa questão. Muito tranquilo para a gente arrebentar. Vamos lá para a próxima. E olha só. Se você botar em prática isso que eu estou te ensinando aqui, meu irmão, tu vai ver como tu vai decolar. Então, vem comigo. A proposição. Se tem mais de 10 anos de experiência, então está habilitado para o cargo de gerência. É equivalente do ponto de vista lógico. Olha só. Aqui ele está falando que é equivalente. Já é um problema que está trabalhando com equivalência. Porque no raciocínio, acho que você precisa saber que existe a negação e existe a equivalência. Tá bom? Renato, como é que eu vou saber se é negação ou equivalência que o problema está pedindo? Ele sempre vai falar. Como ele falou na primeira. Na primeira ele não falou negação. Agora ele está falando equivalente. Tá bom? E aí, equivalências existem duas. Eu coloquei aqui embaixo na descrição uma aula gratuita aqui do YouTube. Onde nós ensinamos, acho que até comigo essa aula, mas se não for com o Marcão. Nós ensinamos para vocês as equivalências no passo a passo. O que eu vou te ensinar aqui é para resolver a questão. Você vai resolver o que eu vou te ensinar aqui. 90% das questões. Os outros 10% tu aprende nesse vídeo. Quando acabar a aula, assiste. Como é que é? Sempre que você deparar com uma questão que é de equivalência. O que é que tu vai fazer? Tu vai jogar aqui a equivalência 1. Tá bom? Equivalência 1. Como assim jogar a equivalência 1? Cara, a equivalência 1 não tem troca de conectivo. Ele continua sem tal. Você só se preocupa com isso. Nega tudo e inverte. Você vai negar tudo e vai inverter. Você vai negar a ordem. Está habilitado para o cargo de gerência. Você vai ver aqui para frente. Se não está habilitado para o cargo de gerência. Dá a abreviada. Então, agora tu nega essa e traz para trás. Tem mais de 10 anos de experiência. Vai ficar não tem mais de 10 anos de experiência. Tudo bem? A equivalência é essa. Se não está habilitado para o cargo de gerência, então não tem mais de 10 anos de experiência. Nega tudo e inverte. Vamos ver a letra A? O que diz a letra A? Se não está... Olha a letra A. Se não está habilitado para o cargo de gerência, exatamente o que está escrito aqui, então não tem mais de 10 anos de experiência. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco o V da vitória e nem olho as outras. Está bom? Então, assista para te ajudar. Assista que tu vai evoluir muito. Mas você já viu que sabendo isso, tu mata a questão em um segundo. Correto? Show de bola. A ideia aqui é que você encontre esses segredos, porque esses dois assuntos que eu te ensinei, eles vão cair na prova. Você vai ver que no dia da prova vai estar esses dois assuntos. Vai ter questão disso. Você não vai errar. Está bom? Agora vamos ver a próxima questão. Vamos ver o que ela diz para a gente. Olha para cá. O quinto termo da sequência somado ao quinto termo da sequência. Aí você, meu Deus. Vamos separar aqui as sequências? Sequência, galera, perde o medo. Menos 3, menos 5, 7. O quinto termo é o próximo, né? Já tem 4. A outra sequência é 1, 3, 6, 10. O quinto termo é o próximo. E aí, sequência, a gente sempre tem que fazer o quê? Vou até voltar aqui. Sequência, a gente sempre tem que fazer o quê? Meter a mão na questão e ir fazer, né? Só que o que acontece aqui, meu povo? A primeira sequência, se você reparar, são só números ímpares. Sendo que eles estão intercalando um negativo e um positivo. Então, o próximo é menos 9. Tudo bem? São os números ímpares. Já essa sequência aqui não são os números ímpares, correto? Essa sequência aqui, meu povo, se você olhar, aqui aumenta 2, aqui aumenta 3, aqui aumenta 4. E aí, o que você enxerga? Que aqui vai aumentar 5, né? Por quê? Aumentou 2, aumentou 3, aumentou 4. O próximo vai aumentar 5. Isso mesmo. Entendeu? Sequência, você tem que meter a mão. Mete a mão que você vai chegar no resultado. Se você sofre muito com sequência, eu coloquei aqui embaixo também uma aula de sequência gratuita aqui do YouTube, que vai te ajudar absurdamente, tá? 15. Agora, ele quer a soma? A resposta vai ser 15 menos 9, que dá 6. Tudo bem? Qual é o gabarito? Letra A. Marco o V da vitória na letra A. Maravilha? Zero trauma, né? Assista essas aulas que eu estou falando com vocês, que vocês vão detonar. Vocês vão arrebentar. Então, agora, vamos lá fazer essa questão aqui, que é uma questão de orientação temporal. Se liga. Questão de orientação temporal. Os meses de março, abril e maio, tem respectivamente 31, 30 e 31 dias. Sabendo que o dia 1º de março de 2018 cairá em uma quinta-feira, o dia 31 de maio de 2018 cairá em uma, ele quer o dia 31 de maio. Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Galera, do 1º de março até o dia 31, você deve esconder um dia, tá? Como assim esconder? Vamos lá. Você tem 31, 30 e 31. Ele já deu quantos dias tem ali cada um. Então, o que é que tu faz? Tu exclui o dia 1º de março e vai lá. Uma outra maneira que eu gosto muito de fazer é assim, ó. 1º de março, 1º de abril, 1º de maio. E aí eu vou achar 1º de junho. Consequentemente, o dia 31 de maio é um dia antes. Tudo bem? Eu gosto muito de fazer essas questões assim, tanto que lá no nosso curso a gente ensina assim, tá? Toda vez que o mês for 31, você vai 3 dias pra frente na semana. Como assim, ó, vamos lá. Aqui é quinta, né? O mês que tá acabando. O mês que tá acabando é março, tem 31 dias. Então, se março tem 31 dias, eu vou mais 3 dias na semana pra frente. Então, fica sexta, sábado e domingo. E aí eu vou fazendo no dedo mesmo. O mês que tá acabando aqui é abril. Abril tem 30 dias. Mês com 30 dias, eu vou só 2. Você faz na tua mão, ó. 31 vai em 3 dias. 30, tira um dedo. Dois dias pra frente. É, 29 vai um dia pra frente. 28 não vai, tá? Domingo. Mais dois dias, segunda, terça, né? E lá pro dia 1º de junho, galera, eu vou, como maio tem 31 dias, eu vou mais 3. Então, terça, quarta, quinta, sexta. Então, dia 1º de junho é sexta. Logo, dia 31 de maio é quinta. Acabou. Matei muito rápido a questão. Marco o V da vitória. Letra D. Matei a questão. Eu gosto muito de fazer isso, tá bom? 31, ó. 31 dias. Faz na mão. 31 dias. Pula 3 dias pra frente. 30, pula 2. 29, pula 1. 28, não pula. Chorebola? Quinta-feira, matei a questão. Galera, se você botar em ação o que eu acabei de te ensinar aqui, vai acontecer com você igual aconteceu com a Thaisa. Ó. No ano de 2017, quando eu prestei o seletivo do IBGE para a CMSS, devo meu sucesso em raciocínio nós com a matemática para passar. Muito bom o método de ensino deles. Por isso se destaca entre tantos que encontramos por aí afora. Grata. Gente, se você botar em prática tudo o que eu te ensinei aqui hoje, você vai ver a evolução que você vai ter. Acompanhe a quarentena. E acompanhe também que essa semana nós estamos fazendo a quarentena. E semana que vem nós vamos fazer a semana da matemática e RLM. Para se inscrever, aqui embaixo tem o link. Clica, se inscreva, você vai deixar seu e-mail, vai olhar seu e-mail, tá? Vai ter um brindezinho aí para vocês e também entra no grupo do WhatsApp. Assim que você deixar seu e-mail vai ter o link para você entrar no grupo do WhatsApp. Tá legal? Faça isso. Estamos te aguardando. Aqui estão minhas redes sociais. Troca o like, siga de volta. Vem com a gente, mais conteúdo. E se você quer chegar no próximo nível, na prova do TJ de Santa Catarina, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. Faz uma coisa, aqui embaixo tem o link do curso. Clica, veja uma aula do curso, os casos de sucesso e também os bônus que nós preparamos para vocês. Eu estou te aguardando nas nossas aulas. E aqui, faça ou não faça. Não existe tentar. Ah, vou tentar aprender raciocínio lógico. Não. Ou você faz ou você não faz. E se você fizer, vai ser um diferencial na sua prova. Tá legal? Então, fica com Deus. Nós estamos te aguardando. Amanhã tem mais aula. Quarentena MPP. E semana que vem começa a Semana da Matemática e RLM. Vai ser aqui no YouTube, Renato? Não. Você tem que se inscrever e a gente vai enviar o link para você assistir. Valeu? Um grande beijo. 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 Obrigado.